Tive esta experiência recentemente em que uma pessoa que saiu da universidade e que estava há um ano mais ou menos no mercado de trabalho, que tinha tirado comunicação social, não sabia fazer coisas tão básicas. Primeiro não tinha aquele conhecimento que o jornalista não tem que ser um advogado, nem vice-versa. Alguns querem fazer outras coisas, mas vamos parar. O jornalista não tem que ser um advogado, mas o jornalista tem que saber o mínimo de leis. Mas não para se proteger, mas sim para saber atuar em conformidade com as leis que regem o nosso país. E um desses conjuntos de leis são as leis administrativas. São as leis onde, por exemplo, podemos pedir informação ao Estado de uma forma legal, eles são obrigados a dar, têm um prazo para dar, se não faz-se uma queixa. Há uma entidade, que é a Comissão de Acesse de Argumentos Administrativos, que muitas das vezes resolve esse problema intimida, embora não seja um processo vinculativo, as pessoas obedecem se quiserem, mas muitas das vezes só um pedido dessa Comissão intimida os organismos a darem informação. E chocou-me, como uma pessoa saída da universidade não sabe se quer fazer um pedido deste só Estado, não sabe fazer pesquisas num site que é o Wayback Machine, ver como é que o site era antigamente, para ver se realmente estava lá aquela informação. Nunca ouviram falar de mecanismos para conseguirem gravar uma conversa. A universidade é muito teórica. Por aquilo que eu percebo que é, do jornalismo, é muito teórica. E está a acontecer o mesmo que muita gente se queixa depois também na escola, que é, vou à escola, quer dizer, os miúdos vão à escola, saem da escola e depois. Portanto, as pessoas estão no jornalismo, estão a tirar a comunicação social, estão lá uns anos, acabem depois. As pessoas não têm aquela formação mais prática, aquela formação mais de guerrilha, que é porque, uma coisa, se eu for contactar uma senhora de imprensa de um organismo e disser, olha, eu sou do jornal tal, eu queria que você me desse esta informação. A pessoa dá se quiser. Agora, se eu for contactar uma pessoa, por e-mail, com um e-mail estruturado, a dizer que nos termos do artigo tal, da lei tal, você tem que me dar a informação porque é obrigado a e porque é obrigado a, porque você trabalha no Estado e o Estado é obrigado a fazer isto. É completamente diferente. Os dois podem ser ignorados. Mas eu garanto que aquele assessor de imprensa que recebeu aquilo vai ter duas opiniões sobre, duas possíveis opiniões sobre o segundo e-mail, aquele que vem mais estruturado e não sei o quê. Uma delas é, este gajo é um chato, vou-lhe dar a informação para ver se me livre dele. A segunda pode ser, este gajo é um chato na mesma, mas eu não lhe quero dar a informação, porque isto pode ser prejudicial em termos políticos, ou seja o que for, mas eu acho que no fim de contas e passados uns meses eu vou-lhe dar a informação na mesma. Porque é impossível não dar a informação. Há informações que tudo o que está no Estado não está. Obviamente há situações confidenciais e isso, desde que esteja corretamente configurado como confidencial, aí nada podemos fazer. Mas 95% da informação que está dentro do Estado está acessível, não só aos jornalistas como ao cidadão. O cidadão comum pode pedir a mesma informação com as mesmas leis e não sabe. E isso é muito grave. Portanto, se o cidadão não sabe, o jornalista não sabe, então sobram aquelas poucas pessoas que realmente sabem.